Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A C4! Você provavelmente arrepiou o planejamento para fazer isso. Você lembra do layout do cockpit? Sim, tudo aqui. Não se preocupe. Ok, alguém que tenha um planejamento voo? Ok, então... Nós vamos cruzar essa rádio quando chegarmos. Vamos lá. Ninguém sabe pilotar bosta nenhuma. Certo. É isso, vamos lá. Eles estão atrás dessa porta. Nós estamos chegando e você está chegando. Quando o fogo está chegando, você ligar eles. Não, não, não! Não, não, não! Não tem lugar para esconder aqui. Dê-me o que você está fazendo! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Dê-me as re��. Dê-me os deus! Dê-me as regrados! justiça pra dores! Justiça! Lime o doze parece forte! Aqui ele está, com o cockpit! Boa noite! O cara está escondendo atrás do... Uhul, pegamos... Um avião, um avião! Pegamos um avião! Ninguém pilotando... Onde o diabo está Kirilenko? Estamos em cerca de 130 cliques fora do Texas, fechando rápido! Sarge, estamos sem tempo! Senhoras e senhores, todo o conflito que você me deu, vai nos guardar do ataque. Oh, e por isso, eu sou muito grande! Intro! Caralho, parece o ritmo! Parece o ritmo! Não é totalmente verdade, não podemos entrar na sala de armas, não é? Bem, não... Mas... Ah, f**k! Retiramento teria sido morto! Você está muito tarde! Estamos quase no ponto! Não acho que isso! Faça isso! O que? O que você está fazendo? Volvemos! Ei! É sua hora! Caralho, vai explodir dentro do avião o bagulho! Que louco! Caralho, que loucura! Não! Vamos sair da outra coisa! Essa coisa vai andar de baixo! Vem lá! Vem lá! Vem lá! F**k, que louco! Vem lá! Vem lá! Vem lá! F**k! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Caralho, chuchinqui, ah chuchinqui, pega Caralho, que bagulho, meio que mirei no cara ali Não, filha da puta, caralho, foda de pegar aquele caralho ali Caralho, tem que pegar o caralho, tem que atirar, o que tem que fazer? Que eu não consigo virar pro lado? O que eu tenho que fazer com essa porra desse negócio? Eu tô atirando nessa porra, eu morre? Então é que eu atiro e morre os dois Nossa, a bala não Põe, eu atiro no um, os dois morrem Entendi o que eu tenho que fazer Caralho, que pássaro Eu atiro no um, os dois morrem Eu não consigo pegar essa porra porque eu não consigo mexer pro lado Caralho, que pássaro O que eu tenho que fazer afinal? Eu atiro na porra do negócio, morre os dois Oh, até que fim, caralho Tirei mil vezes a porra do cara, o cara não morre, ele morre os dois Ou o que foi? É beleza Somos em Texas, casa do caralho! Ok, 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 acho que eu tenho que visitar mais perto Oh, o cara, o que nós vamos fazer agora? Sorge? Você não está falando muito Eu acho que você tem que perguntar Marlou aqui Graço a ele, eu estou apquanto retido Sim, é um trabalho maravilhoso, Marlo! Eu? Ah, Shucks, Suisse, e como você? Ah, eu não sei, foi legal, mas... Você sabe, essa especial opção, não é meu estilo. Bem, agora nós precisamos partiremos, e eu sei uma estabilidade que você vai amar! E aí tem essa garota chamada Chantel, e ela pode... ...e ela pode... ...e ela pode... ...e ela... 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 ...eu... ...sorri... ...como dizer... ... mas eu preciso todos... ...viver com você. Mas por que, senhor? Os russos... ...e ela estão invadindo. Ah, senhor... ...não eles não são, senhor. Ah... ...não nós... ...não... ...não... ...e ela... ...e ela... ...não... ...não... ...p.s... ...invasion... ...cancel, senhor. ...não aqui. ... 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 O meu chão é um partilhão A Buga Caramba, a Buga A Buga Eu não sei A Buga A Buga A Buga A Buga A Buga A Buga Tchau, tchau, tchau.